A Conexão Empresarial voltou desse nosso pequeno intervalo. Nós estamos aqui com o Paulo Sérgio, presidente da CDL de Caratinga, que está contando para nós um pouco mais sobre a entidade CDL. E ele vai nos falar agora sobre os benefícios do associado. A questão do SPC, a questão dos cursos, treinamento, assessoria jurídica, os convênios. Eu gostaria que o senhor abordasse esses pontos. Primeiro nós vamos falar, muito importante, que muito mais do que vender, você tem que saber receber, para quem você vende. Hoje é aniversário de um amigo meu aí, então todo mundo está comprando presente, tem que saber quem vai pagar o presente depois. SPC, qual é essa importância aí? Olha, o SPC é o nosso carro-chefe. É o maior serviço que nós podemos, é um dos maiores serviços que a gente presta também aos nossos associados. Qual que é a função do SPC? O SPC é um cadastro que existe, que ele serve exatamente para a proteção do crédito. É um serviço de informação do qual o associado, ao pesquisar o nome da pessoa, ou o CPF, ou o CGC, ele tem toda uma ampla cobertura de saber o que é que se passa através da vida do sujeito. Se ele tem um nome bom, se ele tem um nome... Hoje até tem o cadastro positivo. É isso que eu ia falar. Nós temos o cadastro negativo. E esse cadastro negativo é exatamente para poder demonstrar aquilo que a pessoa tem no seu dia a dia. Se ele está negativado, se ele está negativado, registrado no SPC, automaticamente ele está impedido de fazer compra a prazo. Na verdade, você faz uma restrição ao crédito, não é isso? E também, além do SPC, ele não exerce só essa função. Ele exerce a função também de recebimento, que a partir do momento que o associado registra a pessoa, ele fica durante cinco anos registrado negativamente. Então, quer dizer, durante cinco anos ele não tem condição de fazer uma compra a prazo em lugar nenhum. Então, isso serve como uma maneira dele receber. Agora, o SPC não faz negociação. Na verdade, ele faz a restrição do crédito. Não, o pessoal faz a restrição do crédito. E essa negociação, a pessoa pode procurar. A pessoa que acha que o nome dele está negativado, ele nos procura a CDL, a gente fornece a certidão e essa certidão diz aonde ele está devendo, o que ele está devendo, o valor que ele está devendo. Não que a gente tenha o poder de receber. Entendi. Mas, muitas das vezes, a gente encaminha o próprio devedor ao lojista, entendeu? E, muitas das vezes, a gente costuma interferir e conseguindo bons abatimentos, bom acordo. Agora, esse serviço, ele está incluso naquela mensalidade ou ele é um adicional? Não, esse é um adicional. A partir do momento que a pessoa faz uma consulta, existe um adicional. Mas é mínimo possível. Isso representa um valor tão ínfego na negociação que ele está fazendo que pode desconsiderar esse valor. É desprezível. É desprezível em função do valor pequeno. O caratinguense e a região aqui são bons pagadores? São. Em nível nacional e em nível estadual, se nós compararmos com outros lugares, nós estamos até bem. A gente não tem uma negativação muito grande, não. Então, os inadimplentes são em menor quantidade que outros lugares. Não que não existam, mas são em menores de quantidade. Agora, houve uma lei que foi aprovada para a Inglaterra, que ainda durante essa década, lá irá acabar o cheque. Não haverá mais cheque. Nós trabalhamos ali, você tem um trabalho muito grande, o sistema de compensação de cheque. Eu vejo que alguns lojistas têm uma resistência ao cartão de crédito pelo custo da operação do cartão de crédito. Vale a pena você adotar o cartão tendo custo para fugir da inadimplência? Qual é a avaliação da CDL, do senhor, em relação a isso? Olha, o cheque é uma coisa interessante. Ele é uma instituição de muitos anos. Eu não acredito que ele possa acabar. É claro que está cedendo espaço para o cartão de crédito e outros cartões. Eu falei pontualmente em Inglaterra. Não, isso generalizando. O que começa na Europa e vem caminhando para o mundo inteiro, mas, inclusive, está havendo uma nova regulamentação do cheque agora, de qual maneira vai diminuir o tempo de compensação. Dentro dos próximos 60 dias, já deve diminuir o tempo de compensação. E isso facilita mais. E o cheque tem uma vantagem. A pessoa negocia o cheque, passa o cheque para frente, dependendo de algumas situações. Então, não se paga nada por isso. Existe um mercado secundário. Existe um mercado e não se paga nada por isso. E ele vai ser sempre, eu acredito, vai perder espaço. No resto, a menor dúvida, perdeu. Mas nunca vai ser abolido na totalidade. Mas o senhor acha que, cada vez mais, a questão do cartão de crédito está tendo mais aceitação? É, mas veja bem. O cartão de crédito tem um custo muito alto. Tem. O número é 4%, mas o custo da máquina... Em todos os sentidos, ele é alto. Tanto para o cliente, como para a pessoa que recebe através do cartão de crédito. Existe o cartão de crédito, existe o débito, existe aquele prazo. E, normalmente, os grandes magazines, eles põem um prazo muito longo, faz com que também a pessoa acabe aderindo a esse valor. Entendeu? Então, isso vai acabar diminuindo a lucratividade. Então, ele não é assim totalmente. É claro que veio para ficar e vai ser a moeda do futuro. É a moeda do futuro. O cartão de plástico, né? A moeda de plástico é a moeda do futuro. Mas nunca vai ceder totalmente espaço, acredito que não. O outro ponto que o senhor estava falando com a gente de benefício é os treinamentos. Como é que funciona o treinamento? E parece que você tem uma novidade aí, junho e julho, o treinamento. É, nós temos dois tipos de treinamento. Tem o treinamento para o lojista e para os funcionários, que ele é feito na nossa sede. O lojista que deseja treinar seus funcionários para saber como é que faz a compensação, o registro, a inclusão da pessoa, os dados cadastrais. Tudo isso a gente presta essa assessoria, presta essa assistência para os nossos lojistas na nossa sede. Qualquer um quiser mandar dois, três, quatro funcionários de uma vez, pode mandar. Agora, além desse treinamento, nós temos em parceria com o Sebrae e outras entidades cogêneres, que não são só o Sebrae, nós temos um outro. Então, a gente faz muitas palestras, muitos cursos de capacitação profissional. Inclusive, agora, recente, nós estamos fazendo com o Sebrae um curso de capacitação profissional para os lojistas na área de estoque. Será essa semana do dia 27? É, essa semana do dia 27. Do dia 27 é o dia 30, na UNEC. Porém, número limitado, só de 35 pessoas, que é exatamente uma sala de aula. E no dia 2 de julho, também nós temos um outro curso, também na UNEC, com outras entidades. Perfeito. Agora, no próximo bloco, nós vamos saber duas coisas importantes. A assessoria jurídica que você, lojista, pode ter de forma gratuita, e ainda, a influência guarda-colheita de café no começo. Até lá.